Olha só, gente, devido às péssimas condições em que se encontra a Avenida Ranufo Marques Leal no trecho urbano da BR-262, aqui em Três Lagoas, a Prefeitura quer assumir esse trecho da rodovia. Por dia, centenas de pessoas passam pela Avenida Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262, rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas. Não é de hoje que os motoristas e ciclistas reclamam das péssimas condições em que se encontra esse trecho da rodovia. A funcionária de um estabelecimento localizado na Avenida Ranufo Marques Leal disse que o comércio não para limpo devido a tanta terra na pista. Tem vezes que é até chato o cliente chegar, a chiparia está suja, né? Então, isso é bem complicado. A visão que a gente tem da entrada da cidade também é bem complicada, né? Quando está calor, que não está chovendo, é a poeira, que é demais. Toda hora a gente tem que estar limpando. Quando está chovendo, infelizmente, aí é muito barro, né? Aí tem as carretas, tem vezes que é até constrangedor para o cliente chegar aqui no estabelecimento e está sujo. Tem que estar limpando direto? Toda hora. Toda hora tem que estar varrendo, passando um pano, limpando, né? Então, assim, é muito difícil para a gente, tem hora, para você ver lá na frente, agora nesse momento tem muita terra e muita areia, né? Você acha que a entrada da cidade poderia ser um pouco mais bonita? Eu acredito que sim, né? A cidade tem tanta empresa, tanta indústria, eu acho que a cidade deveria ser, todas as duas entradas da cidade, sim, deveria ser muito mais organizada. O trecho urbano da BR-262 está assim, sujo, cheio de buraco, ciclovia intransitável, e é por isso que a Prefeitura de Três Lagoas quer ficar responsável por esse trecho da rodovia. O prefeito Ângelo Guerreiro diz que já se reuniu com os vereadores para tratar desse assunto. Hoje mesmo eu comentei com nossos vereadores a dificuldade que o município de Três Lagoas está atravessando com a Avenida Ranufo Marques Leal, com a deterioração, com os buracos que ela tem. A Avenida do Cristo mais conhecida, Ranufo Marques Leal, não é de competência da gestão do município de Três Lagoas. Ela é feita a gestão pelo DENIT. Muito bem tem nos recebido o superintendente, uma pessoa atenciosa. Claro que falta recurso, mas eu vou estar conversando com ele novamente, já passei por nossos vereadores. Se o DENIT assim aceitar, eu estarei encaminhando um projeto de lei à Câmara Municipal, assumindo esse trecho da Ranufo Marques Leal, entre a antiga travessia da linha férreo, chegando próximo ali o posto fiscal. Por conta do que? Alguns momentos, Anas e a todos os Três Lagoenses, a gente se sente envergonhado. Por ali ser uma entrada do nosso estado, cartão postal do nosso estado e do nosso município, nós encontrarmos uma ciclovia deteriorada, um pavimento cheio de buraco. Então, eu vou tomar algumas medidas para que isso possa ser resolvido e as pessoas que cruzarem por Três Lagoas tenham outro olhar.